O incrível circo digital, gente, foi lançado o episódio 3! Você já assistiu? Não fala nada não, hein? Vem assistir de novo aqui comigo. E você que não assistiu, bora aqui comigo, vem! Vamos lá ver o que tá acontecendo nesse mundo digital com a pome! Bora lá, vem! Eu vou reagir a esse canal aqui, ó, glitch, é glitch, é isso aí, gente. Eu não consigo prender por mais tempo. Claro que... Pome! Consegue, aqui a gente não morre por ficar sem oxigênio, esqueceu? Mas eu ainda tenho a sensação de que eu vou morrer. É só tentar não pensar nisso. A gente pode ficar mais forte! Levar esse corpinho de desenho animado ao limite. Ô, Jax, para com isso! Para com isso! Você para com isso! Beleza, lá vou eu! Gente, quando eu era pequena, eu vivia brincando desse jeito, mas não pode, faz mal, gente, hein? Menina, para de brincar assim! É, beleza, agora a pome não ficou azul. Olha, tá aí algo novo. Menina, tá ficando lilás roxa? Agora tá ficando vermelha. Oh, agora laranja! Uma menina! Verde! Oh, olhem só! Ela tá ficando azul! Ela já tava azul. Parece que a troca de... Até eu... Mas, gente, deixa eu colocar esse negócio aqui perto de mim, gente. Gente, até eu fiquei com falta de ar agora. Que isso, pome! Cores acelerou um pouco. Por que quem tá fazendo isso sou eu? Por que não é algum de vocês? Porque pra cada um aqui acontece uma coisa diferente. Por exemplo, o Kingo começa a brilhar, o cabelo da Haggata fica todo espetado, a máscara da Gengli começa a girar, e Zubo o endurece por completo. Meus membros ficam... Ah, vai se... E o efeito contigo? Menino, que isso? Ele se recusa a mostrar pra gente porque é um covarde. Ah, eu quero manter vivo o mistério. O que vocês, os telespectadores, acham que é. Oh, dá pra parar com isso? Por que tá todo mundo à toa quando há uma aventura novinha em folha? A aventura de hoje é... O Mistério da Mansão Milden Hall! Eita! O que que é isso? Isso aí! Tá na boca do povo que essa enorme mansão mal-assombrada tá cheia até o talo de atividades para nós. Eita! É que a gente gosta, minha gente. É o vídeo que a gente gosta. Paranormais? Ai, não! Eles vão mexer com o espírito. Ai, não! Com o espírito, não! Mas, e cabe a vocês desvendar os mistérios profundos dessa casa e também capturar todos os fantasminhas que conseguirem. E pela primeira vez na história, vocês... Oh, oh, oh! Cês já tá ouvindo, hein? Fala pra tua mãe, pro teu pai, pro seu tio, pra sua tia, pra sua avó, pro seu irmão. Oh, oh! É assombração, é fantasminha. Vai mexer com o espírito! Oh, não, não! O que que vocês fazem eu fazer? Por que que manda eu reagir um vídeo de espírito? Vamos lá, né? Tamo na chuva pra se molhar, né? Sempre falo isso. Podem! Cadê a Zubo? Eu bolei essa aventura muito legal e muito madura só pra Zubo. Cadê a Zubo? Ai, que escondeu de medo, eu tenho certeza! Será que um fantasma já pegou ela? Ou ele? Sei lá quem ele é? Os NPCs não vão ficar autoconscientes nessa aventura, não é? Como é que eu vou saber? Eu não sou o chefe? Mentira, sou assim! Enfim, todo mundo pra Distorção Fractal. Tá na hora da aventura! Olha, que lugar assustador! Eu tô ansiosa pra ver como o Caim trabalhou os elementos de terror. Olha, tomara mesmo! Eu também! Só não me assusta não, hein? Que essa aventura não vire outro pesadelo horrível, né? Porque eu... Verdade, Pome! Não sou muito fã de terror. Eu com certeza não sei lidar bem com esse lance de susto. Duas! Eu também não! Ah, qual é? Isso nem dá medo, vai! O que foi? Por acaso tá com medo do aspirador de pó? Aí! Seja legal com ela! Ela tem tido dias bem difíceis! Nela e todo mundo aqui! Gang, concorda comigo? É... Alguém não viu isso? O quê? Eu sou fantasminha! E hoje eu vou ser o seu guia! Por Deus, até o oi da menina caiu ali! Eu não consigo botar eles no lugar! Eu me lembro do meu primeiro sobressalto! Mas não sei por que não estão voltando comigo, não foi assim! Mas antes de continuar a sua aventura, vocês vão ter que escolher por qual porta querem passar! A porta da esquerda é a portinha comum! Classificação! Incrível! Pela porta da casa! Onde que ela vai pra casa dela, minha gente? Pra todas as idades! A porta da direita é a porta muito assustadora! Classificação! Muito obrigada! Eu não quero essa porta não! As urnas maiores de idade! Agora quem decide são vocês! Jax! O que foi? Não era pra gente capturar todos os fantasminhos? Jax! O que você fez com o fantasminha? Parecia que ele era um fantasminha bonzinho! Igualzinho o Gasparzinho lá daquele filme! Qual porta a gente escolhe? Hum, não sei não! Vamos tentar isso aqui! Não se apavore, Gangling! Eu vou pegar a sua máscara! Pra onde ela foi, minha gente? Vocês viram? A porta comeu a pome e engoliu ela! Foi isso! Ai, a porta é um fantasma! Então essa que é a porta assustadora! Zubo! Aparece! Eu só quero conversar com você! Ah, já sei! O que? Você sempre teve o poder de fazer isso? Zubo! Eu só quero chegar ao cerne de tudo isso e conseguir entender o motivo de você nunca embarcar nas minhas aventuras! Porque as suas aventuras é muito doida! O Zubo é medroso! Sentimentos da bolha! Sentimentos da bolha? Chega a te falar dos sentimentos dela! Vamos falar dos seus sentimentos! Eu... O que você anda pensando? Bota pra fora! Eu... Prefiro não... Que figura! Continua! Não, é que... Eu já te disse qual é o meu problema, mas você nunca se lembra! Ai, deixa pra lá! A minha cabeça é um coco polido com cera de abelha! Nada! Escapa essa cachola! Aham! Tá bom! Ser pras minhas aventuras terem mais apelo pra você! Viu? É exatamente disso que eu tô falando, cara! Você só fica pensando nas suas aventuras! E não tem nada a ver com elas! Tem mais a ver com... Deixa pra lá! Você nem deve tá me ouvindo! Zubo! Olha essa abelhinha que eu desenhei! Sério isso? É sério isso? Gente do céu! Onde a gente tá, hein? Não! Isso... Fala assim! Ai, que medo, Janta! Já apareceu alguma coisa na tela? O que será que é essa coisa? Eu sou o Barão Theodore Mildenhall. Caçar sempre foi meu passatempo favorito desde criança. Se bem que podem dizer que também acabou virando uma obsessão. A criatura que está à sua frente é uma que passei anos perseguindo. Não é exatamente um homem, mas também não é um animal. É uma coisa profana. Uma coisa maligna. Assumi a responsabilidade de passar cada momento em que estou acordado protegendo minha família dessa criatura. Torcendo para que quando eu finalmente a matasse, eu me veria livre dessa sensação horrível. Desse pavor inescapável. Mas eu me enganei. Tchau, gente! Tchau, gente! Não quero mais! Deixa eu pôr minha touca aqui. Que medo! Pra mim me esconder assim. A senhora que apareceu o espírito! O espírito! Que tal a gente pensar em como voltar e reencontrar os outros? Eu também acho, pô, amém. Verdade. Verdade, minha filhinha. Ah, tá. Legal, ótimo! Adoro essas aventuras! É, eu também. Trancado, tá trancado, é claro que tá trancado! Adoro coisas trancadas! Terça, 4 de dezembro. Mesmo atirando nos pontos vitais da criatura e cortando a cabeça dela para deixá-la de prêmio na minha paradigma... Os problemas estavam apenas começando. Desviei o meu olhar do corpo pelo que pareceu apenas um minuto. Quando olhei de volta, o corpo tinha sumido. A criatura não tinha morrido. E ela voltaria para recuperar o que eu tirei dela. Se alguém estiver ouvindo essa vida, eu só peço uma coisa. Não tire a cabeça das suas vistas. Nossa, mas que lugar inconveniente para contar essa história! Ah, eu achei! Que horror! Vocês têm que sair daí, minha gente! E essa é uma escuridão bem inconveniente também! O que foi isso? Foi você? Não. Oh, espera. Quem te tocou agora há pouco? Ah, sim, fui eu. Essa é a sua mão? É o meu olho! Tá, mas qual olho? Olha, eu acho que isso não importa. Para de tocar no meu olho! Ah, tá. Foi mal. O que foi? Me lembrei de uma piada muito engraçada. Então, por que você gritou? Talvez não seja uma piada tão engraçada. Ai, palhaço! Ai, meu Deus! Eu acho que é melhor a gente dar as mãos e devagarzinho voltar lá para a sala de troféus. Beleza! Eu também acho. Segura na mão dele, Pomi. Não desgruda dele. Essa parece uma boa ideia. Mas não dá para ver nada, minha gente. Vocês caíram em um buraco. O que foi isso? O que foi o quê? Isso! Provavelmente são só imãs. Ou um barco. O quê? Um barco? Seja lá o que for, a gente tem que ficar completamente isso mesmo. Ai, que agonia de barulho dessa mosca, gente. Não consigo ver minhas mãos. Perdão, pode falar mais alto. Eu não consigo me sentir. Minha mosca, corre! Que mosca horrível! Abre, abre, abre. Não sei a minha mosca, não, moço. O que vai virar é comida. Ai, desmaiei? Ai, que o homem entra nessa porta? Ai, quase que o homem entra na porta. Ele paralisou. Ele paralisou. Ele paralisou, minha gente! Puxa ele, pô. Como você tem linda, meu amor. Puxa ele, puxa ele. Puxa ele, minha filha. Puxa ele, louco. Ah, é. Preparar para decolar. Porque este avião aqui vai voar. Não, meu filho. Não estamos subindo? Não estamos subindo? Por que não estamos subindo? Não! Para onde que eles foram, né, gente? Para onde? E os outros ainda estão discutindo ali na sala do psicólogo. O tormento que é o caos em alguém é 100% sem querer, tá bom? Tipo um criminoso de guerra. Mas o assunto da conversa nem era esse. Eu estou cagando e andando para as suas aventuras. Então qual é o seu problema, Azul? Mas, moço, vai ajudar seus amigos lá onde vocês enfiou ele, moço? Eu estou me esforçando ao máximo para me lembrar, mas você e meu cérebro não querem me contar, caramba! Ah, hum... Ah, hum... E dê sabedoria porque esse povo aqui, ó, que está me tirando do sério. Vai lá ajudar seu amigo? É que eu não gosto de mim. Eu odeio esse corpo, eu odeio todas as minhas partes removíveis. Eu só... eu só quero poder me sentir... bem. Ah, é? Agora sei porque não consegui me lembrar. É porque esse problema já foi resolvido. É só trocar suas partes indesejáveis de Zubo por partes melhores. Mas eu tento encontrar partes novas desde o dia em que cheguei aqui. Bom, voltando às aventuras! Deixa pra lá. Deixa pra lá? É, deixa pra lá. Deixou o que, ó? Caim. É sério isso? Ninguém curte essas suas aventuras. Ah, ah! Curti tua piada, Zubo. A Hagatha é boa demais pra te falar isso. O Jax adora f*** de todo mundo. A Genglia é muito tímida pra se impor. O Kingo é doido da cabeça. E a Pommeni, ela sempre volta traumatizada depois de uma aventura. Ah, Zubo, Zubo, Zubo. Criar aventuras é a minha arte. A minha existência é só pra isso. Eu sou mesmo. Que aventura! O que eu sou bom. O que você tá dizendo pode significar que eu sou ruim. na única coisa que eu sou bom. E isso... Isso... Isso é... Pronto. Vai ficar depressivo agora. Ai, carambola. Agora pronto. Ficou com o parafuso frouxo. Quem é o paciente nessa sessão de terapia? Ah, é? Temos que chegar à raiz das suas questões comportamentais. Eu vou te mostrar algumas manchas e você vai me dizer a primeira palavra que vier à sua mente. O que? Ai, não. Onde a gente tá agora? O que, Pommeni? Parece uma espécie de adega. Crouse! Gente, eu tô gravando esse vídeo quase meia-noite. Pronto. Hoje que eu não durmo. Eu não durmo. Só tô vendo. A situação ficou muito pior do que eu poderia imaginar. A minha paranoia me levou ao ponto de não ser mais o protetor que a minha esposa e meus supostos filhos precisavam ter. Eu me assustava com cada sombra, com cada barulho. Atirei no amor da minha vida porque a confundi com aquela criatura. Mas, moço! Que isso? É irônico, não é? Nas minhas tentativas de protegê-la, eu mesmo acabei virando monstro no processo. Agora eu fico aqui sozinho na minha adega. Sem... Mas, moço! Gente, isso daqui não é desenho pra criança, não. Que isso? Mas, gente... Não tem mais nada para proteger além da minha alma. E, pelo menos, eu vou matar o monstro que tirou tudo o que eu amo de mim. O que acha de pegar a arma dele? Boa! É uma ótima ideia! Por favor, não ressuscita agora! Tá bom, eu não vou. Ai, moço! Eu não quero ver essa cara... Ai, meu Deus! Essa cara de esqueleto! Parece que só tem duas balas. Vamos fazer valer. Ah, tá bom. Fica atrás de mim. Quero ver! Não tô lindo! Não quero! Eu tô achando que a gente tem um problema em caminho! Vai! Fica olhando aí pra você ver. Eu falei pra não olhar, vai! Você apreende aí agora! Tô, 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 tô! Ah! Mas, gente... Mas, gente! Bom, não foi tão ruim assim. Nesse vídeo, meia-noite, por quê? O que que deu na minha cabeça? Não! Deve ser um parafuso solto também. Só pode. Isso seria exatamente o que eu diria, se eu não soubesse que a criatura, na verdade, era um anjo de Deus. Não! Foi maravilhoso! Vou ter meia-noite que ele bom, bebezinho! Bom! Não foi tão ruim assim. Isso seria exatamente o que eu diria, se eu não soubesse que a criatura, na verdade, era um anjo de Deus. O quê? E qualquer um que o machucasse, seria levado para os congelantes e espiralados abismos infernais, que é onde se encontra a minha alma. Eu peço desculpas, caros ouvintes, mas eu preciso de um hospedeiro vivo para fugir do pátio dos condenados, e os seus corpos são o meu único meio para fazer isso. Ué, peraí. Como ele gravou a fita, se ele estava no inferno? Greco! Greco, o que é isso? O livro está arrepreendido, gente. Para de falar isso, por favor. Então se preparem, porque o próximo suspiro que vocês derem lá embaixo, será o último, e seus corpos serão... Mas, gente, homem, que eu... Mas, gente, que eu me feio, gente! Ai, me solta! Eu odeio essa maldita aventura! Eu também! Me lembra da próxima vez eu não reagir a isso, por favor! Que delícia! Olha, eu sinto muito mesmo pelo seu marido ter te matado. Sabe como os homens são? Sempre tem um monte de prioridades idiotas. Mas, minha gente, isso é muito pesado, gente. Isso aqui não é filme para nós, não. Papai do céu não gosta disso aqui, não, gente. Se seus amigos o virem, tomara que ele não mate todos de tédio com os monólogos dele. Ele é capaz de transformar uma história de 57 segundos em uma tragédia grega. Ai, eu vou perguntar isso para eles depois. Obrigada de novo pelo chá. Ai, eu me diverti a beça com você. Não há de... Ela está falando com o Spirit! A rábia está falando com o Spirit! Que pode vir me visitar quando quiser. Pode deixar! Ai, que medo! Não, meu filho, muito obrigado. Não quero mais visitar você aqui, não. Na sua telinha, não. Vem, minhas queridas casquinhas e wafo inexpugnáveis. Vocês escolheram a rota pacifista. E deveriam se orgulhar por serem tão legais. Mas, infelizmente, ainda temos que esperar seus colegas de equipe terminarem a aventura antes que eu possa autorizar a volta de você. Eles prenderam o Jack. Eu me pergunto quanto tempo eles vão levar. Essa não é... Pois é! A estética que as pessoas têm do inferno. Ah, não. A gente está literalmente no inferno agora! No inferno! Para de falar isso, credeus o livre. Está arreprendido. Você está aí ou não? É claro que eu viria para o inferno. Como é que eu poderia não estar no inferno? Calma! Para de falar isso, moça! Tenta manter a calma. Eu sei que o Caim... Isso! Escuta o seu coleguinha aí. Eu vi algum jeito de escapar. Espera. O que é isso? Vou tentar fazer uma coisa. Olha! Tem uma escada ali no fim daquele corredor. Pode ser a nossa saída. Talvez a gente consiga, já que a gente ainda tem corpos. Mas ainda estou pensando no que aquela fita disse. Eu vou tentar ir correndo rápido. Espera! Pune! 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 Ela está de novo! Deixa! É, gente! Pune! 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 Eu não gostei. Não gostei. Não tá, não. Vocês estão numa mansão mal assombrada. Que tal descansar um pouquinho enquanto não tem nada perseguindo a gente? Ele ainda tá com cabeça em descansar num trem horroroso desse. Vai, tenta achar a saída e vai embora. É, foi culpa minha a gente ter vindo para aqui, não foi? Eu sinto muito por isso. Me fala uma coisa, Kingo. Por que vem agindo tão diferente ultimamente? Venho mesmo, não é? Eu não me lembro muito bem das coisas. Ficar cercado pela escuridão sempre me transporta para um certo momento. Pouco tempo depois da minha esposa ter enlouquecido. Bom, eu não me lembro exatamente dos acontecimentos, mas nós dois fomos parar no forte juntos. E tava escuro. A escuridão parecia acalmá-la um pouco. As arestas ásperas e serrilhadas dela se aplainaram e ela não parecia mais irritada, sabe? Ela não era mais a mesma, mas se acalmou o suficiente para eu poder acariciá-la pela última vez. Antes de ir para o porão, quando eu tô cercado pela escuridão, a minha mente sempre volta para aquele momento. Oh, tadinho, gente. Você tinha uma esposa, tipo, aqui no circo? Tinha. Ela era engraçada e criativa. Gostava muito de insetologia. No passado eu odiava insetos, mas... Ela me fez gostar deles. Não é a minha... Que babado é esse que eu não sabia? Vocês sabiam disso? Lembrança mais animadora, mas... Eu pelo menos tenho controle sobre ela. Eu sei como você se sente nesse... Cerco. Às vezes parece que tudo... É em vão. É. Mas não é. Não quando... Você tem gente que se importa com você. Ou as lembranças têm poder. Apegue-se a elas. E valorize as pessoas à sua volta. Nunca se sabe quando elas vão partir. Isso é verdade. Esse pedacinho dessa frase que ele falou é verdade, minha gente. Fique perto das pessoas que você mais ama. Fica perto das pessoas que te amam. Porque você nunca sabe quando elas vão partir. E nesse mundo... O pior que se pode fazer é... Fazer alguém acreditar que não é querido e nem amado. Que bom que você está aqui comigo. Quer saber? Eu andei pensando naquela última fita. Ele disse... O próximo suspiro que vocês derem lá embaixo será o último. Talvez a gente consiga passar pelo corredor prendendo a respiração. É que eu não sou muito boa em prender a respiração. Olha... Que tal a gente tentar não ficar pensando nisso? Ele é inteligente! Se a gente sair e voltar lá para o circo... Você vai voltar a ficar louco. Você não vai se lembrar de nada disso. Não é? Não se preocupe comigo. Contanto que você se lembre... Vai ficar tudo bem. Você é muito forte, Pomni. E eu sei que vai conseguir passar por isso. Segura minha mão. A gente vai atravessar junto. Tá pronto? Oh... Vou chorar. Patinho. Ai, gente. Essa parte aí é a parte que mais tocou meu coração. Nossa. Quando a gente tem uma pessoa do nosso lado... Que quer muito o nosso bem... A gente consegue vencer todas as coisas ruins. Todas as coisas... Que a gente acha que a gente não vai conseguir... A gente consegue. Se a gente é uma pessoa... Amiga de verdade. Uma pessoa da família de verdade. Que ama a gente. Pode confiar. E a Pomi achou esse amigo. Que é ele. Ela tá ficando roncha. Ela tá ficando lilás. Ela tá ficando roncha. Ela tá ficando lilás. Eles estão conseguindo. Meu, gente. Corre, minha filha. Corre, minha filha. Ah, Pomi e Kingo. Vocês dois estão bem? Deu muito medo? Eu... Tô bem. Na verdade. O que aconteceu aqui? Ah, melhor não esquentar com isso, não. A Pomi foi muito valente. Pelo menos eu... Acho que foi. Você foi? Mais ou menos isso. Aí, Hagata. Ele voltou a esquecer. Eu só queria te dizer... Obrigada por sempre se preocupar comigo. Eu sinto que, apesar das circunstâncias, eu nunca agradeci o suficiente pela sua preocupação. Obrigada, Pomi. Eu só... Eu quero garantir que você tá legal. A gente se preocupa muito contigo. Te lembraram de pegar minha máscara de comédia? Não, e agora eu fico... Eu fico me perguntando se o Velho Oeste era... Era mesmo uma boa direção. Ai, eu não tô vendo isso. Eu não tô vendo isso. Fim das contas. Eita, Ferro. Parece que todos terminaram a aventura. Estão voltando pra casa. Rápido. Finja que estamos numa sessão de terapia. Tá bom. Sejam bem-vindos, meus ordenhadores favoritos. Nunca mais chama a gente disso. E aí, como é que foi ficar presa na companhia daquele biruta? Não. Não foi tão ruim, na verdade. Ai, que triste, gente. Essa parte. É assim, ó. No primeiro momento deu um medo. Quase que eu tive um treco, tá? Porque eu tô meio de espiritinho, fantasma. Só que daí agora, no final... Ai, gente. Nossa. No final foi isso aí que vocês viram, né? Eu achei muito legal. Porque é uma aventura, né, gente? Eles entraram numa aventura. Porque ali, pra eles, é muito chato. É muito monótono, né? Sempre estão ali, ó. Presos no mesmo lugar. Aí, a dentadura lá... Ela quis dar uma emoção, né? Na vida deles. E mudaram eles pra essa casa aí, ó. De monstro. Essa aventura de monstro aí. Mas, mesmo que eu fiquei com muito medo. Eu achei muito bonitinho a mensagem lá, né? Com o amiguinho deles lá. Passou o... Esqueci o nome desse moço aí. Mas eu achei muito legal o final, né? A mensagem que ele passou pra Pome. Ah, coraçãozinho. Fala aqui pra mim o que vocês acharam desse episódio aqui da Pome. Muito obrigada por estar aqui comigo. Até o próximo vídeo. E beijinhos. Tchau! Tchau! Tchau!